Oi meus príncipes e princesas do Infantil 4, hoje é 6 de maio de 2020, nós vamos começar com a nossa aula de Natureza e Sociedade E a Tietinha, olha eu trouxe algumas coisas aqui pra gente trabalhar os sentidos, eu quero ver se vocês aprenderam qual o órgão do sentido da visão são os olhos, e da audição ouvidos, e do paladar a língua né, não é nem a boca, é a língua, e do olfato é o nariz e o tato, e o toque, é o tato, que são as mãos Então hoje a Tietinha trouxe, olha só, pra gente trabalhar a nossa visão, olha o que a Tietinha trouxe trouxe uma fruta, qual a cor dessa fruta? É verde né, é uma laranja, é verde, nós podemos ver porque nós temos os olhos nós temos a visão, olha só as cores desse chocalho, amarelo, vai dizendo né pra ti, amarelo aqui azul, aqui azul e aqui rosa né, a cor dessa bolinha, e a outra cor ó, vermelho qual a cor dessas flores? Azul, vermelha, laranja, rosa e vermelho e com o nosso paladar, que é a língua, nós sentimos os sabores, que a Tietinha, lembra que a Tietinha fez ontem a gelatina? hoje nós vamos provar, e vamos usar o paladar, aqui também a Tietinha trouxe um urso, pra gente sentir a textura do urso o urso é macio, fofinho, olha só, esse jarro aqui ó, ele é macio, o barro dele foi todo amaciado, olha só nós podemos sentir a textura dele através do tato, Tietinha e o olfato, a gente não vai trabalhar o olfato? vai sim, dando cheiro na mamãe, você vai sentir o cheiro da mamãe e vai dizer hum, a mamãe tem cheiro de rosas, tem cheiro de perfume gostoso nós podemos cheirar a mamãe porque nós temos o olfato, muito bem eu vou perguntar pra vocês agora, qual essa cor? verde, muito bem nós usamos a visão nós usamos o tato para sentir as coisas para sentir a maciez ou sentir se é áspero alguns objetos, nós podemos sentir a maciez do rosto da mamãe, do papai, do nosso irmãozinho, do vovô, da vovó nós podemos provar, sentir os sabores se é azedo, se é doce, se é amargo, se está salgado através do paladar olha só, a Tietinha vai provar eita, olha só como tá eita, a Tietinha tá tremendo hum ai que delícia então a Tietinha sentiu hum o sabor pelo paladar então eu quero que vocês façam um vídeo pra Tietinha e vai indicando qual o órgão que você está utilizando você vai pegar um pouco daquela nossa gelatina né que tá muito hum gostosa e você vai dizer tia eu estou usando o paladar você vai pegar algum brinquedo seu alguma coisa que seja macia e a outra áspera e você vai dizer tia é isso aqui ele é macio ele é gostoso de pegar eu estou usando o tato você pode pegar um outro objeto que seja áspero né como uma lixa como uma pedra e você vai pegar e você vai dizer eita tia esse é duro esse é áspero e eu sinto através das mãos através do tato você vai ouvir olha o som do chocalho nós podemos ouvir porque nós temos a audição então você pode escolher um som e você vai dizer olha tia eu estou ouvindo porque eu estou usando a audição a audição você pode escolher qualquer coisa e você vai dizer tia isso é uma laranja no meu caso tá gente isso é uma laranja porque eu estou utilizando a visão por isso que eu vejo a laranja tá bom então assim nós encerramos a nossa aula de natureza e sociedade usando os sentidos né os órgãos os órgãos do sentido tá a tia espera você lá na na plataforma se por um acaso não der certo você pode mandar o whatsapp da tia que a tia vai olhar tá bom um dia maravilhoso um beijo e um cheirinho tchau tchau tchau